Irra! Volti Tudo bom? Nossa, um monte de gente me seguiu quando eu tava fora Obrigada Vick Ariel por seguir Obrigada Amy Luiz Araújo também por seguir E obrigada User Um Larux por seguir Tirar esse já volto da minha cara Obrigada Urotsuki Por seguir também Obrigada gente, obrigada por seguir Espero que vocês não sejam bots Só pra ele brincar um pouquinho Eu trouxe chazinho Eu quase disse café, mas não, não é café Ai meu Deus, que vontade de espirrar Caraca, velho, isso dá muita agonia Mas não consegue espirrar, sabe? Ui Nossa senhora Deus bom Unsim Af prata ... ... ... ... O Eita, desmaiou de sono Oh meu Deus Ai, tá, eu vou mandar ela fazer Gente, sim, vou sim, vou sim Vou mandar ela fazer coisa Em dois dias ela trabalha, tá Tira esse traje aqui, pelo amor de Deus Bota um traje ok Por favor, obrigado Agora vem aqui em cima Ué, eu não tinha terminado essa banheira Oh meu Deus Eu vou fazer ele comer Comidinha Ficar uma porção Faz mais uma banheira Ah, bula, chaca, tis Eu não consigo não zoar isso, sabe Usar o troninho Vai lá usar o troninho neném E depois a mimir Faz outra banheira Linda, não terminou Mais uma Oi, Olivia Um pastelzinho Que delícia Saudade de comer um pastelzinho A terceira geração é amarela Franca É amarela É amarela Essa daqui é a terceira geração, inclusive Obrigada por seguir, GG Franca Seja bem-vindo Muito obrigada Tá Tá, gente Eu acho que depois dessa Eu vou falar pra ela e comer Ah, meu Deus Eu deixei em cima Ai, vai estragar Não sei como é que não estragou ainda Mas ok, não estragou Ok Ah, tá Beleza Eu tenho que vender as coisas dela Meu Deus Oito Caraca, velho Olha por quanto tá vendendo isso daqui Tá vendendo por Sei lá Ah, quanto que é De 1500 Foi pra 3700 Tu comprou pra mim? Sim Mas aí, como é que eu vou fazer amanhã? Vou fazer almoço Obrigada, querido Eu vou ter cachorro quente de noite Eba Tô felizona agora Oi Obrigada, amor Cachorro quente Oi Picanha, tudo bem? Ele tá em casa sim, Olivia Hoje o horário dele de trabalho tá diferente Vixe, a comidinha do gato Ah, fechou da colheita Acalmar o gnomo da torta Acalmar o gnomo da torta E acalmar o gnomo da torta Ah, mimita Ah, mimita E esse aqui também Dar torta E pronto Ah, pronto Ele não gosta de torta Isso daí Ai, velho Que saco Não deu certo Não deu certo Pedir Deu certo Ah, mimimi E ela Ah, eu vou mandar ele fazer xixi Tagarelar, tagarelar 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 Ele tem que subir essa necessidade de atenção Aí, chat Pode, pode sim Olímpia essa cabeluca Ai, ai Ah, eu esqueci de pagar a conta de luz Droga Tudo bem Não é como se eu não tivesse dinheiro Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro Inclusive Vamos deixar ela terminar de Ok Ah, e agora Vou pedir pra ele estudar as formas sozinho Nesse vaso aí Que tá fedendo Ai, que bonitinho Dançar Tá dançando sozinho Ah, e agora E agora Onde Ai gente que fofinha Se eu comer uma refeição grandiosa Conta? Eu acho que conta né Espero que sim Vamos ver Tomar que conte Viva 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 Felipe, Alves Gameplay, seja bem-vindo. Obrigada por seguir. Olá, Lucas, tudo bem? Como é que você tá? Contou, eee, yes. Nossa, olha a bagunça que tá esse daqui. E olha lá, o pai do filho. O pai do nosso filho, chate. Tudo certo? Que bom, Lucas. Que bom, que bom. Ih, olha lá, o gato tá louco. Qual o problema? Que bom, Lucas. Mandaram embora, manda ele embora. Ele brincando, que chate. Tá brincando com lixo. Ai, menino. Tchamagra gorsoi. Tchamagra gorsoi. Tchamagra gorsoi. É, eu pensei em fazer isso mesmo, Olivia. Pensei. Boa tarde, Henrique. Tudo bem? Eu tô mandando ele embora, Lucas, porque o desafio dessa geração aqui é não ser amiga de ninguém. A não ser da mãe. Que já morreu. Da avó, perdão. Da avó. E ó, estamos conseguindo aí. Eu só sou amiga do filho, por enquanto, mas quando ele virar criança, eu não vou mais ser amiga. Ai, meu Deus, ele virou idoso, chat, ó. Oh, o gatinho virou idoso. Querido. Querido, mas ele tá feliz. Meu Deus, esse cara não para de ir embora. Não para de encher o saco. Vai embora. Tchau. Vou pedir pro neném vir aqui fazer xixi. E, gente, vou mandar ela aprimorar esse troço aqui. Quando eu terminar o feriado, gente, aí sim, eu vou vender as coisas, tá? Tô deixando por aí as coisas de propósito mesmo. O gato bem louco, mano. Ai, ai. A geração nova é qual? É a cinza, Killian. É essa daqui, ó. Desse menininho aqui. É, isso daí vai ser o cinza. Vai ser a geração cinza. Nossa, dois e quinhentos. Caraca, moleque. Eu vou terminar de aprimorar esse foguete, aí eu vou me mandar pra cinza. Depois do neném ter crescido, inclusive. Porque senão, né, ele vai ter que ir pra creche e tal. E daí não, né? Meu Deus, tá cheio de lixo aqui. O que houve? Caraca. 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 Que bom. Sucesso. Porra. Falar pra ele tomar um banhozinho. Depois já pode voltar pra cá. Nossa, que bagunça que tá essa casa Olha, cheia de negócio no chão Nasceu um menino Nasceu um menino, Kilo Mas não tem problema Faz parte Quatro horas pra ela ir trabalhar Ô, droga Tá bom, eu vou mandar ela ir fazer o levantamento de peso Que ela precisa Pro trabalho dela dar certo, né E se você não estudar, Jay não vai rolar, não Ai, medus Pronto Ah tá, beleza Já terminou aqui, eu já posso vender Se eu quiser o bagulho Os Brignite Nossa, esse Mano, como eu gosto Dessa Desse pacote das estações Eu gosto muito É isto É isto Uh, comprar na geladeira o que? Tinha que eu falei da melhor ferramenta Pra conseguir dinheiro Nem me fale, né Muito bom mesmo Esse feriado Muito bom Pra conseguir dinheiro, tá Poxa, mas nem foi fazer xixi Que eu mandei lá e fazer xixi Não foi Ó, um vômito aqui Ah, não é vômito não É... Bolinha de pelo Vê se upa essa profissão aí, linda Por favor Está chegando o aniversário do Tom O Tom vai fazer aniversário daqui a pouco Ai, tá me zoando, velho Ela não conseguiu promoção Eu não acredito nisso Tá bom, neném Xixi Depois de estudar formas Ó, ele já vai upar o troninho E aí, Diego, com toda alegria 50 tons de cinza Muito bom Queria Tom e Sherry É, tipo isso, né Seria isso mesmo, Olivia Esse chat é o melhor É muito bom Eu concordo É o melhor mesmo Eu amo vocês Melhor chat da vida Nível 3 do troninho Tá ótimo Vou saindo pelo ritmo Agatanga Por que choras? Qualquer outro chat? Ué Qual que é o teu problema? Ah, menina Acho que ela vai desmaiar Nenê Nenê Eu vou fazer o nenê comer primeiro Pra depois Ele ir dormir Isso aí Tá quase, ó Dias até envelhecer Um Só tem mais um dia Meu Deus Não vai dar pra upar todas, rude Pior que não dá Criança só fica furiosa nessa bagaça Pior que fica bastante furiosa mesmo, né Qualquer coisinha Ai, vou te upar Qualquer coisa Vai, vai, vai pra vovó Que legal, Olivia Vai lá Vai lá Bom passeio E Sei lá Não interage Muito Frente a frente Com a tua avó, tá Porque, né Pandemia e tal Toma cuidado Não fica muito perto dela, tá Se puder Se possível A mãe não pode interagir com ele Coitado Pior que não pode mesmo, Brunaldo Não dá mesmo É, eu não vou conseguir não, Matheus Agora eu tenho vontade de escutar ragatanga Cacá Escuta, ué Escuta, pô Ah 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 Que fofo É Muito fofo Esse neném, cara Tá A noite da cidade foi terrível Óbvio que foi terrível Quero fazer um negócio Vamos ver se eu vou conseguir Fechei Vou cobrer Transcrição Amém. 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 Espera aí, tá, gente? Vamos escolher daqui. Aqui. Ah, eu fiquei no lugar errado. Não vai dar pra eu diminuir esse balcãozinho aqui, não. Tudo bem. Pronto. Agora sim, eu tô satisfeita. Deixa eu ver que florzinha que eu posso pôr aqui. Hello, bun. I love this game too. Welcome. Se eu vou beber uma babia, isso aqui dá bom. Aí dá até... Dá de colocar em qualquer lugar as coisas. Depois eu vejo isso, meu Deus. Se eu sou da ragatanga na época, não. Pior que não. Por isso que eu vou me ajudar a sensibilidade com o adulto, vai mais rápido. Hã? Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Junto com o adulto, vai mais rápido mesmo. Esse é o que deixa o meu verbo de atriz e tem padrão de florzão? Ai, querido, Matheus. Obrigada, Matheus, por interagir. Obrigada, obrigada. Mas antes tem que ativar o teste. Se eu sou da ragatanga na época, não sei se ela está bem. Não sei se ela está bem. Entendi. Pera aí. Tuma Leplunge Tuma not tense Tuma notícia Tuma Numa Tuma notícia Tuma não Tuma notícia Tuma Macica Ui Tuna Tuma Deja Lave O melhor amigo do gato Adorei O melhor amigo do gato Olha, o do cachorro é O melhor amigo do homem E o do gato é O melhor amigo do gato Eu amei, cara Muito bom Ai, não deu não Pra segurar, mano Muito bom Deixa eu pensar o que mais que eu posso pôr aqui Tinha que ter alguma coisa do espaço pra eu pôr, né Poxa Não tem nada Tá, tá, tá Tinha que ter muita coisa do espaço pra eu pôr aqui Tem coisa de vó isso daqui, né? Eu teria muito isso daqui na minha casa. Tem coisa de vó, adoro. Ah, a gente precisa comprar cortina, né? É verdade, eu tinha esquecido as cortinas. Ficou bem agradável já, né? Já tá bem bonitinho. E aqui também. Tá, acho que é isso. Hum. Eu podia botar o que aqui, gente? Lançar. Acho que não tem muito o que botar, né? Muito bem. Tchau. 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 Comendo algum chat de 3DS? De preferência, algum jogo bom, não conhecido. Joga Zelda, Ferengator. Não que não seja conhecido, né? Mas enfim. Obrigada, Nayara Carol Ferreira, por seguir. Seja bem-vinda. Oi, Tchogo, tudo bem? Ah, minha tarde vai bem. Vai bem, tudo certinho. E a sua, cara? Como é que você tá? Meu Deus, que isso no meu chat? Bonitinho, né? Obrigada, Ferengator, por mandar ali. Bem fofinho. Oi, Lipe. Tudo bem? Boa tarde. Ah, é verdade. Boa, boa. Obrigada pelo alugamento. Pronto. Bem gostoso. Ok. O que a gente pode botar aqui? Hum. Hum. Bah, se eu achar uma mesa bonitinha, amarela, fechou. Talvez essa? Não, essa daqui tá meio brega, né? Mas eu sou brega, né? Convenhamos. Convenhamos, eu sou muito brega. Essa daqui, talvez. E em cima dela, vamos botar... Vamos botar o radinho. O que que é isso? Ah, não, 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 não. Sério que não dá pra botar rádio em cima? Não acredito, velho. Ai, não dá. Ah, não, ai, não, né? Poxa. Tá, tudo bem. O que que a gente bota em cima, então? Eu posso botar aqui um gnome, se eu quiser. Hello! Eu tô adorando o desafio, Lipe. Tô gostando bastante. Obrigada, Waro e Senju, por seguir. Seja bem-vinda. Seus gatinhos lindos, eu mando mais. Ah, eu vou mandar, vou mandar ter jogo. Que bom que você gosta. Que bom, que bom. Bah, então eu não sei o que te indicar, Frigator. Poxa, cara. Não sei. Tá supimpa. Que negócio de gatinho. É, tem algumas pessoas aí que não gostam, né? Mas daí a gente sabe que eles não têm sentimentos e tal. Vamos combinar. Quem não gosta de gatos tem as... Não tem as faculdades mentais muito... No seu lugar, né? Ai, ai. Eu não sei o que comprar pra botar aqui. Enfeitezinho. Que combine com a coisa. Isso daqui não vai combinar. Isso daqui é um cocôzão, né? Vocês estão ligados que isso daqui é um cocô. Branco. Mas é um cocô. Não tem as faculdades mentais. 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 Nossa, que gigante Não dava pra ser pequenininho esse troço, velho? É, não dá Um ganso Um ganso Deixar esse, fazer o quê? Vai ser esse aí mesmo, tá bom O que a gente pode botar em cima? Atrás, sabe? Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa Isso daqui mesmo, tá bom Tá ótimo O que mais? Gostei desse, bem bonito Dava pra botar um tapete, né, velho? Verdade Como é que eu não pensei no tapete? Vai ficar muito grande Peraí que eu vou achar algum Talvez eu vá com esse aqui mesmo Acho que tá bom, sim Ficou bem centralizadinha Gostei, gostei Gostei Não achei feio, não Não achei feio, não Agora eu vou dar uma melhorada aqui nessa cozinha Chate, peraí Vou melhorar isso Gostei desse Achei bom Achei bonitinho Tchau Acho que eu não vou botar isso daqui não Fica feio Será que eu coloco uma mesa de jantar? O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Ok, pia A melhor pia que existir Isso mesmo Opa Calma lá também Coisas que a gente... O que mais? O que mais que a gente pode botar? Vazilha de frutas, óbvio Sim, quero muito Uma vasilha de frutas Beleza Um... Acho que é isso Será que eu boto mais alguma coisa? Cadê aquele negócio de facas lá? Não tô vendo Ué Ah, eu acho que aquele lá É só se tu fizer Ali em cima, né? Eu acho que sim Tá, tudo bem Ok, vamos fazer agora um... Uma mesa de jantar Ai, como é divertido Montar Não vi ainda aqui, Leon Pior que eu não vi Pior que eu tô vendo Uma coisa com a leve Mó tranquila da Louise Super combina Super combina Então, chão Você ainda não fez o meu desafio The Sims Eu vou dizer que vai ser Criar o Jacão No The Sims Ai, olha Boa ideia, freguito Mas eu não me lembro Do desafio Tu me fez esse desafio? Eu não... Não me lembro Mas eu vou fazer Vou fazer Achei uma ótima ideia Inclusive Criar o Jacão No The Sims, cara Caraca Aí sim, hein Ficou bonitinho Eu gostei Dá pra eu fazer Mais alguma coisa? Dá pra eu fazer O banheiro, né O banheiro era uma boa Fazer Comprar a piazinha Caraca Caraca Toma, hein Sinegouz Esse daqui eu acho bonito, hein Esse espelho aqui Acho lindo Você tem que estar em seus conhecimentos e reclamar do freezer desligado Desliga o freezer à noite Cara, muito bom, mano Depois eu vou ver sim aqui, né Eu vou ver sim, cara Desculpa, é que eu não tenho muito tempo pra ver, entendeu Por isso que eu não vi ainda, mas eu vou ver, tá Te prometo que vejo Onde é que eu posso Posso ver Onde é que eu vou ver? 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 Tata-tata-tata Tata-tata-tata Pronto Ai, que... Poritinho Tata-tó poritinho O shot Eu acho que está faltando só... Mais uma coisinha Esse aqui talvez Perfeito Perfect. Adorei. Ah, a gente pode decorar o quarto da criança, né? Verdade. Não tinha decorado porque me faltava dinheiro. Agora não me falta mais. Eu sou rica. Eu sou rica. Rica. Ah, enquanto eu deixo a força daqui, não dá pra botar fora ainda, droga. Droga. Tchau. 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 Olha aqui onde é que tá as facas. Nossa. What the fuck? Tchau. Desafiou o secretário de francês aqui. Ah. Calma, cara. Era só uma brincadeira. Ah, bom. Ah, eu vi aqui. Ele é um querida. Ela era dublador de muita gente, mano. Nossa. Coitadinha, né? Chate. Nossa, na moral, F. Grandessíssimo F, porque ela era muito legal. Ah. Tchau. 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 Amém. 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 O nome do cachorro é Sr. Michurros. Cacá. Ai, ai. Senhor Michurros. Amém. 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 Exatamente. Oi, Nili. Poxa, Nili, sinto muito. Veio com metalização recente? O que é a BP? O que veio com metalização recente? O The Sims? Tô com medo de ter filho na vida real. No jogo é o mais difícil. Pior que é, né, velho? É o espelho da vida real, The Sims. Então, é. Tenha medo mesmo, mano. Ai, velho. Perfeito. Mas o pior é que pode crer, né, velho? É mó difícil na... No The Sims ter filho. Caraca. É, tudo bem que ele é da geração cinza, mas o quarto dele tá bem colorido até, né? Ó, pôster de Harry... Harry Puffer. Harry Puffer, cara. Harry Puffer. Ok. Então tá, né, gente? Acho que é isso. Faltou alguma coisa? A cozinha tá pronta, o banheiro tá pronto. Aqui em cima que a gente não fez nada, né? O que a gente podia fazer aqui em cima? Eu acho que eu vou comprar uma esteira. Se eu achar, né? Meu Deus, eu posso... Eu posso comprar uma canoa. Oh, sim. Sim, sim. Eu posso comprar uma canoa. Tá ótimo. Yes. Olha, se eu quiser mudar depois, depois eu mudo, entendeu? Mas a princípio é isso. Vamos salvar o jogo. Ai, que bom, que bom que você tá me dando a pão moral do teu jogo. Tá ótimo, tá ótimo. Aquele quarto tá lá, TP pintura. Que? A criança vai ficar com o pulmão cheio de poeira de obra. Vai deixar o pulmão a milanesa. Ele que lute. Já penava pra cuidar de um casal. Agora tem que cuidar do casal e da criança. Pois é, né, Biel? Agora tá mais complicado. Obrigada. Obrigada pela hidratação, teu chulo. Eu não sei. Eu não quero usar hack. Entendeu? Eu não sei. Esse move-up, que isso aí tá com cara de ser hack, velho. Deixa assim, tá ligado? Não tem nada de errado. Vamos, mulher. Se mexe. Finalmente, agora tu tem uma mesa de jantar, né, Amber? Depois de 25 anos de vida. Né? Não. Não, curto não. Que desafio da colina. Mais leve, menos intenso, mas menos suado. Descorda de resistência. Aqui é tua. Coitada, chate. Ela é desajeitada. Como sou boa de troço desajeitada. Como sou boba. Se desajeitada tenta não se levar muito a sério. Que bom, né? Que bom. Isso é ótimo. Queria ter eu esse traço aí. Queria muito ter esse traço. Nossa senhora. Porque eu sou só desajeitada só. Mas eu não consigo não me levar a sério, sabe? Rir de tudo e tal. É, queria. Queria poder. Ó, o bebê. O bebê tá acordado, hein? E a lá. E aí, parabéns. Conseguiu fazer cocô. Ai, gente, que bonitinha. Olha. Que bonitinho demais. Isso, vai lá fora. Isso, deixa o neném sozinho aí. Calma, 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 calma. Calma, neném. É verdade, né, gente? A gente precisa envelhecer ele. Que porra é essa pessoa aqui, mano? Quem que é essa pessoa? O que é essa pessoa? Ah, que que foi isso? Que isso, vai matar a gordinha? Ela não é gordinha, Piel. Ela é malhadona, cara. Tá louco? Eu tô ligada, eu tô ligada. Entendi, gente. O mini Robson. Ele tem o cabelo cinza? Então, Aquilion. Era pra ter, só que a gente não consegue botar cabelo cinza em bebê. O que é o cabelo cinza de Benjamin Butoh? Parece um loiro bem clarinho. É porque é um loiro bem clarinho. É que em bebê a gente não consegue botar esse cabelo cinza que a gente queria pôr. Mas eu acho que a partir de criança a gente já consegue, entendeu? O que não parece que faz tempo o Uruchimaru, o quê? Ah, tá. A cobrinha, Nili. É verdade, né? Faz tempo que a gente não vê o Uruchimaru. É verdade. Tá quase, gente. A gente tá quase. Assim que ele upar pro level 4, a gente... A gente... Envelhece ele, tá? Ai, não, não, não. Vai, termina. Termina. Pronto. Tá bom, tá bom. Vai lá comer alguma coisa. Daí eu vou esperar ele envelhecer sozinho, gente. Eu não vou fazer festa de aniversário, não. Até porque ele não pode ter um relacionamento bom com os pais. Vocês lembram disso, né? O relacionamento dele com os pais vai ser praticamente inexistente. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, a gente não... Não vou fazer festa nem nada. Oi, Natália. Tudo bem? Tá enfiando palavras na boca do menor. A cascavel do Pioi. Aham. Sim, tu disse que tinha uma cobra chamada Uruchimaru. Inclusive, Nili. A Nili é doida, hein? Você tá fazendo uma novela? Não, Teus Chogo. Eu tô fazendo um desafio, Teus Chogo. É esse desafio aqui, ó. Querido, dá uma olhada aí nesse link. Obrigada, Bruno, a Kati, por seguir. Seja bem-vindo. Mas é praticamente uma novela, né, cara? Se for ver. Praticamente é uma novela. É. É um... Beira... Oh, Amudia... Hombra... Oh... Oh... Desafio do Gambito da Rainha... Meu Deus, eu nem assisti essa série ainda, só acredita, Biel, eu ainda não assisti, cara. Eu preciso ver essa série, dizem que é ótima, né? E a tonta aqui, nada. Olha o neném lá aprontando. Ai, que bonitinho, com roupa de inverno! Ela é curtinha? Sério, Biel? É mesmo? Não é uma que tem umas 10 demoradas? Eu achei que ela fosse comprida. É uma minissérie? Caraca, gente. Eu preciso assistir. Olha o bebê pelado ali. Nossa, eu preciso assistir. Eu tô só esperando ele envelhecer agora. Tentado ao Poodle. Muito bom. Ah, é que bebê também tudo faz, né? Ninguém liga muito pra um bebezinho pelado. Que fofo. É... A série do Gambito da Rainha aqui, Leon. Faço o seu título mais na habilidade de ciência especial. E aí? E aí? E aí? A Minh Isso Ok, vou fazer ela fazer xixi. E aí agora a Mimir Ela fez alguma coisa aqui? Não, né? Acho que eu vou fazer ela fazer uma banheira Só uma banheirinha E aí depois Eu mando ela dormir Ou duas Talvez duas Talvez duas Não, nunca vi WandaVision Ah, esses aí a gente finge que não existe, né Biel? Esses aí a gente finge que não existe A gente idealiza muitas coisas É foda, né mano? Se a gente pensar de tudo Tudo de coisa ruim que tá acontecendo no mundo A gente entra em depressão Muito fácil Inverno, chat, ó Dia 1º Por que que isso não envelhece, cara? Cara, que saco, mano Não envelheceu ainda Esse desgraça dessa criança Desse neném Eu gosto, Rudy Eu gosto Eu gosto, eu gosto sim Da Marvel Acho bem legal Cala a boca, cara Meu Deus Parece meus gatos aqui em casa Não cala a boca Olha Cala a boca Porra Desgraça dessa criança Desgraça dessa criança Desse neném Comecei a assistir um anime Que se chama Made Dragon Gostei muito desse anime Meu pai não teve Que me indicar esse anime Tá gostando, Nily Desse anime? Bom saber Bom saber Interessante Usa a fralda Vai Gente, todo mundo sabe Que criança não fica assim Quando vai usar a fralda Não fica nessa posição The Sims melhore, por favor Eles ficam fazendo careta, gente Pra que não saiba Ficam fazendo caretinha Engraçado, inclusive Bebê, mas venceu Gente, ele ainda é bebê Ele ainda é bebê, Bruno Não acredita Meu amigo Deu, né? Tipo, deu Ele ainda não tá Não tá querendo envelhecer Ele, ó Se liga aqui, ó Simplesmente Eu não quero envelhecer Ninguém vai me obrigar Vou mandar ela Fazer Mais um Não, não é escultura Mais uma banheira Ai, neném Envelhece logo Que chatice, cara Uns dois anos Que era pra ter envelhecido Já não envelheceu ainda Oi, senhorita rock Tudo bem? Não, eu não tentei Com o bolo, Bruna Não tentei Com o bolo Fiquei com preguiça Tenho preguiça De envelhecer, sabe? Ai Sabe por quê? Não é nem preguiça Na verdade O que acontece É que Como É Como a mãe E o filho Aqui dessa geração Não vai ter uma Uma relação Muito boa Inclusive Vou lá xingar ele agora Eles não podem ter Uma relação boa Entendeu? Como é que você tá? Tá bem? Que bom Eu tô bem também Tudo certo É porque ele é o Benjamin Button Ele já Já é velho Exatamente É um dragão O nome dela é Toru Eu acho que se escreve assim Que legal Olha Ela é LBT Que da hora Massa Que massa Gritar com E prender E prender de novo E prender de novo Gritar com Ó Finalmente Graças a Deus Ok gente A gente precisa saber agora Quais são os traços Da geração cinza Ativo Relaxado E amante da música Beleza Vai ser ativo Já vai ser ativo A aspiração Vai ser fisiculturista Então vamos Pra motora Né? Aqui criança Também Ele tá brabo Peraí E prender E prender de novo Só mais uma vez Entendeu gente? Pronto Agora sim Eles são só conhecidos Tá ótimo Planejar trajes Vamos lá Salvar Mãe narcisista Eu vou sim Eu vou sim Eu vou sim Eu vou assistir sim Ai sério Que não dá pra botar Cinza ainda Tem nenhuma cor aqui Que pareça ser cinza Vai ser essa velho Vai ser essa daqui Nossa que bonito Que bonito que ele é Né? É bonitinho De que caso Eu boto nele agora Eu acho que eu vou botar o cabelo dele assim Chate Vamos arrumar a roupinha dele Roupinha cinza Toda ela Ai que chatice fazer isso né O que faz pra mim Precisa fazer o mais rápido possível Gostei desse colarzinho Chapéu não né Gente é um menino É um menino sim É um menino Nossa que feio isso daqui Caraca que feio isso Será que eu boto essa daqui? Que essa daqui tem azul né Mas acho que eu vou botar Achei bonitinho Ai que bonitinho Vestido de homem Ok formal Essa daqui né Tudo fácil Pode ser essa E esse sapato aqui Não Pelo amor de Deus Nossa senhora Não tem nada bom aqui Vai esse Vai esse Esse tá bom Ok Pra roupativa Visual dele De atlético Aham A terceira tinha uma ótima relação com a primeira Sim É Na verdade A única relação boa da terceira geração Era com a primeira geração Que era a avó É A primeira geração E a segunda geração Tiveram uma relação saudável Sim Aham Tiveram Oi Shark de bigode Tudo bem? Que fofo Sim Bonitinho né Nili Eu achei bem bonitinho Colar Aqui ó E Shortinho Tá bom Tênis Pode ser assim Agora roupa de dormir Não gostei Se ficou bom Poxa Eu queria tanto pintar o cabelo da de cinza Não tem como ainda Poxa Ok Roupa de festa Ah Pode ser essa daqui Né Tudo fácil Só não Vamos com esse crocs aqui Né Parece muito crocs Aquele ali Não parece? Achei bem igual Eu preciso de um short cinza Por favor Você não vai ter short cinza Pra ele Esse aqui no máximo Tá Deixa esse então Ok Calor Calor Roupa calor Roupa de calor Chinelinho Isso Isso Perfeito Vou botar o colar Ah Não tem aquele colar Lá Poxa Pronto Bonitinho né Aquele colar Ah Esse daqui tá bonito Ficou bonito Essa roupa Gostei Vocês gostaram Da roupinha dele Ficou bonitinho né Simbora Oi Bia Berry Tudo bem? Como é que você tá? Ai Tô ficando escuro aqui Tinha que ligar a luz Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Preciso trocar a cama dele Opa Tendendo essas banheiras aqui Né Comprar uma caminha agora Esse daqui tá ruim Acho que é essa que mais combina né É Vai ser essa daí Tá bom Não vai dormir não Vai fazer a tua lição de casa Ok Agora Linda Gerador de buraco de minhoca Ó Gera buraco de minhoca Para viajar além dos limites conhecidos É esse mesmo O que eu vou fazer? Salvar o joguinho né gente Ai como é bom não ter mais bebê Para cuidar Bebê é chatão de cuidar Nossa senhora Galera Sericórdia Tira o dedo Por que essa pessoa aqui é aleatória? Depois disso Tu vai dormir Oh meu Deus Obrigada por seguir Vitória Heist Seja bem vindo Heist Para ele não ter que viajar Ah é verdade né Eu tinha que Eu tinha Ó Ó o pai dele aqui ó Será que eu faço eles interagirem? Não Não faço não né Ele não pode ser amigo do pai Inclusive ele é amigo né Do pai Eu vou fazer ele chegar Por que você me deu a luz? Por que você e minha mãe ficaram juntos? Se você é casado Cacá Gente como esse homem é bonito Meu Deus Esse homem é muito bonito Ele é muito bonito Ele é muito bonito Eles precisam chegar em conhecidos chat Oh Woonie Que foi? Nero Grifno Papor Zimoi Spano Lino Slumpkin Josie Há Fimica Skiba Ah, deu certo, agora eles são só conhecidos Mas eu vou Vou ir soltar ele mais uma vez só Só mais uma vez Depois tá bom Coitado, e olha lá, oh, oh trouxa Trouxa, trouxa, trouxa É, olha o chat Como, 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 mas olha lá A aspiração com ela, ê Tá nojenta, tá Marduxa Vai tomar banhozinha, menina Porca Linda porca Depois que ela terminar Eu vou mandar ela terminar de fazer o gerador de minhoca aqui E é isso Mas gente, uma co-queridinha de Sulane e crush da galera é o pai do pequeno Essa eu não sabia É sim, é o pai dele, aham E ele é casado ainda, hein Nossa senhora Se tu soubesse, Rudi, como é Difícil de pegar esse cara Meu Deus, ele é casado, ele ama a mulher Então, assim, precisou muito, 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 muito Pra Conseguir Pra conseguir Ficar com ele, sabe Nossa senhora Mas ele ainda é casado Eu não fiz ele se separar da esposa, não Justamente porque não ia ter sentido, né Até porque A Amber, ela não Não vai poder ficar com ele Ela não fica com ninguém Ela vai ser uma veinha idosa, sozinha Cheia de gato Tadinha Nossa, que demora pra terminar esse negócio, viu Pelo amor de Deus Ai, me dá logo isso daí, meu Deus do céu Que demora Oi, Luciana, tudo bem? Alguém tem um par de chifre? É, ninguém tem Ela vai ser só com 97 gatos Vai ser só com 97 gatos É, só com 97 gatos, né Termina logo isso daí, cara Meu Deus Pronto, obrigado, senhor Amém, né Amém Caraca Pegar sobras Vou mandar ela assistir TV Isso aí Poxa, mas tu podia pegar outra coisa que não fosse bolo, né, linda Bolo não limita nada Termina de assistir a TV Termina de assistir a TVzinha aí Quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase E... pronto Limpa lá, limpa lá Mandar ela pegar mais comida aqui Agora sim, tu pode ir dormir Tem algum desafio de ter 100 gatos? Podemos inventar, exatamente Que eu saiba, não Mas é só fazer, né Ah, não sei, Nily, peraí Ele vai... Olha As regras da geração, tá, gente Ó, eu vou ler pra vocês de novo A geração 4, como é que é, tá Você sempre se sentiu como se fosse diferente Enquanto o resto da sua família estava ocupada no laboratório Você só queria estar fora jogando basquete Você é muito bom em esportes E seu sonho é se tornar um atleta profissional Para começar sua não existente relação com seus pais Você quer estar lá para seus próprios filhos o máximo que puder Ah, e você ama cantar Então assim, ó, os traços dele, ó Ativo, relaxado e amante da música A aspiração dele vai ser fisiculturista E a carreira dele vai ser atleta Aí as regras da geração, gente, ó Chegar ao nível 10 10 Das habilidades de canto, criação, educação e ginástica Criação e educação Existem essas habilidades, cara? Porque Se existirem, eu não tenho elas, tá Eu não tenho essa expansão aí Ter três relações que falharam Ex-namorados Antes de achar o cônjuge Que deve ter o traço de asseado Então a gente tem esse desafio aí, hein Ser bom amigo de todos os seus filhos E ter uma noite de cinema Em família com o seu cônjuge E filhos todo domingo Essa daqui vai ser chata de fazer Essa vai ser chata de fazer Eu tenho que ter uma noite de cinema Em família com o seu Com o meu cônjuge E os filhos Todo domingo, cara Essa vai ser chata Nossa senhora Ai, mas enfim Ai meu Deus, eu tô até inventando challenge Nili, então eu não sei, tá Eu vou comprar o microfone pra ele Vou, sim, ele vai ter o microfone Mas eu acho que eu não vou comprar violão Ou guitarra, entendeu Só isso mesmo Dá pra comprar uma câncer de basquete? Que legal, Bruno Ah, entendi E tem um nó de soberba Como se fosse uma continuação Que legal, Rudy Mentira Sério? Não dá Não dá pra ser gay aqui Sabe por quê? Porque daí a gente não ia ter Uma próxima geração A não ser que adotasse, né Ah, mas eu não sei se pode adotar Eu tenho essa dúvida aí Quem criou o Not So Berry Por favor, responda Se pode adotar ou não Vida em família eu não tenho Ah, então Então é isso, Rudy Então é isso Entendi A seada é um bom traço Para um conjo Né? Nem me fala Nossa, eu queria Seria massa Que fofinho, gente Meu Deus, menininho Coloca a roupa de inverno Se tu tá com frio, cara Que bom que agora Ele é criança Criança é muito mais fácil De conviver Porque eles Fazem tudo sozinho, né Não é que nem bebê Que precisa de umas 500 mil pessoas Ajudando a fazer as coisas Senão não faz Será que eu consigo Comprar um trepa-trepa? 5 mil 5 mil Um trepa-trepa Chateou, senhor O mais barato, né? Inclusive Só o mais barato Bom, eu vou deixar ele se virando lá Fazendo o que ele quiser fazer Ai, gente Eu amo o quarto dela Eu amo o quarto dela Olha que lindo A aula de Tom começa a ser Mais uma hora Opa Vai ter aula já, Tom Vai ter aula Conversinho com o gato Tem banheiro pra comprar O trepa-trepa Vou Pior que vou, né, Luciana Mas olha Sinceramente Eu acho que Quando ela voltar Do trabalho dela Que vai ser agora Ela já vai estar Com o dinheiro Pra eu comprar Então tá tudo bem Trabalhar duro Se tu não me conseguir Uma promoção Nossa senhora Não, mas ela vai conseguir Vai conseguir sim Em uma missão Em uma missão solo No quadrante espacial 89 Como podem haver tantos quadrantes? Ember ouve uma missão Uma transmissão Estranha no rádio Nem sequer soa Como sim lixo Apenas um amontoado De palavras bobas Balbuciadas O que poderia ser? Ember pode seguir A trajetória da transmissão Ou ignorá-la Vamos investigar Uma nova alienígena Chat Ember rasteia A bandeira da paz universal E faz o primeiro contato Registrado com uma nova Raça alienígena Eles são muito habilidosos Em matemática E adoram bombas de chocolate E ganham de desempenho Que legal Eles gostam de bombas de chocolate Que Oi Prismo Bom dia Tudo bem? O espírito de Midi Está desaparecendo Para que ela não seja esquecida Parentes e amigos Devem visitar Esse local de descanso E tentar fornecer Sua conexão com o mundo físico Eles também poderão Invocar seu espírito E interagir com ela Em um nível mais Pessoal Tá A gente vai visitar A gente vai visitar Sabe o que ela estava pensando? A Rubi nem chegou a conhecer o neto dela Puxa Aham Se engravidou Pode engravidar outros Ah, é verdade Aquilo Eu tinha esquecido disso Pode crer Verdade Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Peraí Mas isso daqui não é trepa-trepa Isso daí não é trepa-trepa não A BP Eu me lembro Eu já tentei fazer com esse negócio Que não é trepa-trepa É escada horizontal Tristeza, né? Calma, gente Eu vou ver isso depois, tá? Só que eu acho que Esse negócio aí É só se Isso daí Eu acho que é só se a gente Se a gente Se a gente criar Um sim do zero Entendeu? Eu acho que só assim Mas eu posso ter enganado Promoção, promoção, promoção Yes Contrabandista espacial O sim que laça mais estrelas É quem se aproveita da fronteira inóspita do espaço Aceite qualquer trabalho Mesmo que não seja no chão As recompensas incluem o foguete retrô Ou patrulha espacial O espaço selvagem E incauto até demais Assumir um posto na patrulha planetária Garante que o espaço permaneça seguro Para gerações futuras Gostei dessa Gostei dessa Aê, cara Aê, aê Agora sim a gente vai poder comprar trepa-trepa Trepa-trepa Só que o problema é que ele é gigante, né? Pronto Calma, linda Assistir a canal Agora a gente viajar Com o Tom Com o Tom a gente vai viajar Lá pra casinha da avó E da bisavó, no caso, né? Aqui, ó Ah, entendi aquilo Entendi Depois eu vou fazer isso, então, tá bom? Luta-linde Coitada, agora que ela tá descobrindo Que a avó dela morreu Ih Coitada O amigo faleceu Importante pra estar louco lembrança dos momentos que esteve com sífilis O amigo faleceu 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 Tadinha 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 O Tom cagou, né? Pra eles Vocês viram Como é que chora pelo capacete de astronauta? Eu não sei, boa pergunta. Trepa, trepa do tamanho da casa. Pior que é mesmo, mano. Ele é gigante, velho. Gigante mesmo. Ai, ai. Eu queria que você pode ajudar a criança nesse desafio. Mas só se for de última opção. Tipo, de um sim não poder ter filhos. Ou ter perdido seu... Ah, entendi. Entendi. Olha lá, olha lá. Olha o Clemente. Ai, todinha do Papai Noel. Ai, gente. Que dó. Tadinha do Papai Noel, gente. Eu tô triste por ele. Ai, ai. Entendi, Nilo. Entendi. Tá sentindo, mano. E aí, olha lá. Olha quem tá aqui. Ó, o Leon. Lindo, gostoso. Cheiroso. Ok, vamos pegar a comidinha aqui. O que a gente tá fazendo aqui ainda? O que a gente tá fazendo aqui ainda? Vai fazer uma banheira. O que a gente tá fazendo aqui? Vai fazer uma banheira. Vai fazer uma banheira. Gente, que novela, né, novelão, vocês perceberam, porque, tipo, pensa só, ela ganhou uma promoção muito da hora no trabalho dela, aí ela pensou, bah, vou lá avisar minha avó, aí ela chega lá, a avó tá morta. Caraca, viu? Pesado, velho, nossa senhora. Pesadíssimo. Ai, gente, como eu gosto do quarto dela, eu sei que é pequenininho e tal, mas ele é tão lindo. Tá lindo. Eu preciso brincar no trepa-treba, só um brincalhão, tá, beleza. Deixa eu pôr ele, ela... ao mesmo tempo sorri. Eu vou fingir que acredito. Que a B ficou rica pra morrer logo em seguida. Pior que sim, né, Rude? Pior que ficou rica pra morrer logo em seguida mesmo, porque o Papai Noel é rico, né? Nossa. Ai, não vai dar tempo de fazer o que eu queria fazer, porque tá tudo bem. E aí, está tudo bem. E aí? E aí? Tweedle, Tweedle Tweedle, Tweedle Arte, imita a vida Que horror Trabalhosidade top pra vocês Especialmente pra quem tem problema de acne Opa, fala aí Prismo Conta aí Conta aí das qual é Você já imagina que seja? Acne e a espinha Nele, problema com espinha Muita espinha, entendeu? É isso aí Escuta Deixa eu ver só um negócio Opa, agora ela trabalha Quatro dias da semana Aí sim, hein O que é uma missão espacial? What? Esqueci de pagar as contas de novo Isso é um espacial, gente Deve ser isso daqui, né? Deve ser Aniversário do amigo Parece que todo mundo está falando De uma festa de aniversário Para a qual Tom não foi convidado Ele achava que o aniversariante Era seu amigo Então isso não faz sentido Ele deve perguntar O que houve Ou deixar pra lá Deixar pra lá Quem precisa de um amigo assim? Afinal Tom deixa para lá E vai brincar com o garoto novo No recreio Mais tarde Ele encontra o convite Em seu armário Embaixo de um pacotinho De salgadinhos velho Ops Ops Como Stacy chamou a atenção Na internet É o advogado Que ela Ai, que nojo Que nojo Caraca Solução de acne Para pobre Realmente, né? Caraca, velho Que horror Pelo amor de Deus A política Da patrulha Planetária É parar E revistar Qualquer ser De aparência Suspeita Que um oficial Encontrar Seja ele Alienígena Humanoide Ou o que quer que seja Amber está fazendo A ronda da noite Quando vê um grupo De Glorzaks Adolescentes Apenas passando o tempo O manual diz Que ela deve revistar Os bolsos deles Mas eles não estão Fazendo nada de errado O que ela deve fazer? Deixá-los ir Só estou curtindo E agradecendo por Amber Não ter abusado Da autoridade Eles dividem Alguns chulipes Com ela São parecidos Com rosquinhas Ele dá informações Sobre o que está acontecendo No setor Que garotada bacana Muito bom, mano Desculpa Eu imaginei muito Tipo um Um narrador Lendo assim Sabe Caraca Muito bem Sem a voz de poder Exatamente Eu vou fumitar E já volto Nossa Nem me fala Que nojo Que nojo Assegirem o nível 4 Em uma habilidade Ok Vai brincar de pirata Mentira Não vai não Não vai não Vem aqui assistir A comédia Eu acho que isso daqui Não vai dar Não vai dar Era pra dar, né Não Por que ele quer Vem passar o tempo Se ele não gosta De mim E eu não gosto De ele No menor sentido, né Vamos lá Ok 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 Ember Você Agora Vem aqui Vem aqui assistir Sei lá Culinária Eu sempre mando ela assistir Culinária Jax Coitado Oi ips Oi Ai, ai. Participar de atividade extracurricular. O que será que é isso? Que estranho. Eu acho que eu nunca vi isso daí. Essa gente inventa cada coisa. Né? Daqui a pouco o Papai Noel Hebraico aparece aí. Daqui a pouco ele aparece, Pris, não pode crer. Ah, tá, ó, eu posso ser escoteira. Ah, tá. Embobeige. Quero que ele fique com a negócio de... De brincalhão. Gente, criança não morre, né? Porque... Como vocês bem sabem... É... Alguém que fica brincalhão por muito tempo pode morrer, né? Por isso que eu tô perguntando. Viajar por buraco de minhoca. Ok, vai brincar de peraí. Ahn... Será que é a Six-San? Tomara que seja a Six-San. Tomara que seja a Six-San. Êêêêê! Six-San, chat! Conseguimos! Conseguimos! Fizemos todos os desafios dela! Yes! Yes! Rapaz, nossa senhora. Que maneiro. Agora sim, mano. Nossa senhora, agora sim. Isso! Ah! Ah! Vocês lembram por que que tem isso daqui aqui? Quem assistiu os primeiros episódios do desafio vai lembrar. Vocês lembram por que que tem isso daqui aqui? Sabe por quê? Ninguém lembra, hein? Acho que ninguém vai lembrar. Tá com as ricas. Nossa, mas faz isso nele. Caraca, aí tu ganha mesada, amiga. Pelo amor de Deus, guarda esse dinheiro que ele vai fazer falta pra ti quando tu crescer. Guarda esse dinheiro, não gasta com nada. Vai por mim, acredita no que eu tô te falando. A melhor coisa que tu pode fazer com esse dinheiro é guardar. Sério mesmo. Fiquei com inveja daquele barco pirata do maluco. Eu só queria um igual. O barco pirata que eu tinha quando eu era criança eram os de Lego. Exato! Esses aí eu também tinha, Rudy. Eram os de Lego mesmo. Por que tu colocou? O que que eu coloquei aqui, Leon? Não, eu não coloquei nada. Isso daqui eu não coloquei aqui. Isso daqui, na nossa primeira geração, A Mindy, ela vinha aqui pro planeta alienígena toda hora. Toda hora mesmo. Então, como ela tinha aquele raio que mudava as coisas, aquele raio sim lá, sabe? Ela tinha feito um raio que esse raio transformava os objetos em outros objetos. Daí eu usei aquele raio em várias coisas que tinha aqui numa festa. E aí eles ficaram aqui, tipo... Mas nem sentido terem ficado aqui as coisas, porque era numa festa específica, sabe? Tinha um monte de coisa e tal. E daí aparentemente ficaram aqui. Beleza. Ó, esse daqui também, ó. Esse daqui eu também tinha transformado. Que massa, mano. Ah, não. Bom, gente. Não vai ter nada pra gente fazer aqui. Vamos combinar. Então, é isso. Voltar para casa. E o raio não? Esse aí não existe. Exercício em gravidade zero. Vamos. Yips, yips, yips. O que que é exercício em gravidade zero? Ué, já não foi isso daqui? Ah, foi. É, acho que foi mesmo. A gente já deu 5 da habilidade motora. É. Ih, eu vou ter que comprar um computador. Achei que eu não ia precisar fazer isso. Gente, que divertido, na moral. Olha isso. Nossa, eu se tivesse um desses. Deixa ele brincar. O cara tem um foguete no quintal. Foda-se. Pior que tem mesmo. Beleza. Agora você me perdoe, mas... A gente não vai mais precisar disso. Isso aí. Pronto. Agora sim, chat. O que que é isso? Kit, monte seu próprio foguete. Olha. Que legal. Isso aqui a gente vende, né? Já sabemos. Ok, a gente precisa de um computador, chat. Então vamos montar ele aqui, né? O que é isso? Onde está? Ok. Vendi, vendi Oi, Gigi Franca, tudo bem? E por que você intermarcou? Porque eu prestava seu dinheiro! Vendi mesmo! Ai, fiquei triste, já sei. Tá tudo bem, gente. Se eu quiser, eu compro outro. Sou rica. Ok, é... Deixa eu explorar o espaço de novo, só para ver o negócio. Tá, 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 tá! Encontrou detritos espaciais Ih, e aí? Ah, voltou em segurança Oh, que bom Oh, que bom Detritos espaciais Era isso daqui que ela encontrou? Mentira Poxa, aí sim, hein Olha que até hoje a gente tem esse cocô aqui, ó Cocô colorido Mas nunca que eu vou botar fora esse cocô, mano Nossa senhora Nunca mesmo Vou fazer ela fazer banheira Várias banheiras Ou ele morrer, ela vai ficar com o dinheiro Aí pronto Ah, é, pode crer Mas eu não vou deixar o papai no ar morreu, não Ele não vai morrer, não Tá morrendo de frio Venusa Atravessar a escada horizontal três vezes Conquistar o recorde no jogo de digitação Tadinho, vai ficar com o sono Tadinho Deixa o shampoo de inverno Ê Beleza Beleza Ó, conseguimos Conseguimos o chat Yes Que bom Ah, ok A mim Opa, não Vamos comer primeiro, então Se bem que eu não sei se tem, né vai ter só bol pode ser pode ser pode ser um bolinho usa lá o que é isso aqui mesmo? bl 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 bl, abrir presentes tá cozinhar refeição grandiosa vai ser jantar com peru jantar, só que detalhe 9 horas da manhã, né? jantar peraí, peraí esse que foi passando direção por direção só que não, ou sim não sei porque tava nas últimas lives tudo bem Nili, tudo bem é hum sim, eu vou fazer ele passar de geração pra geração é padrasta, é padrasta vou deixar no lurk aqui, hoje tá foda é muita live pra ver mas se eu voltar aquela macombação eu volto até mais, até mais, frio obrigada por deixar no lurk, viu? hum vou dar uma saída pra terminar a minha leitura mas somente que volto se eu terminar hoje tchau tchau Nili, até mais boa leitura pra você oi Guinho, tudo bem? onde que você tá? troca de traje, mulher é obrigada eit, que lindo carzine que senoi carzine Deve estar bom, hein? Ai, Shot, que fofinho. Olha, ele tá com a liga pra fora. Ai, não vai dar pra... Vai ser assim, então. Isso. Você me deixa comer, animal. Eu ia gostar desse daí, hein? Eita, Cidrolino. Não quero Cidrolino. Eita, Cidrolino. Eita, Cidrolino. Eita, Cidrolino. 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 que que eu mando ela fazer chat acho que eu vou mandar ela fazer as banheiras eu mando ela fazer várias banheiras obrigada lanzoca mexicana por seguir seja bem-vindo valeu mano olha só o pessoal que assiste a lanzoca no seguindo eita nós aí sim hein tô vencendo na vida hello hello ai obrigada matheus que bom que bom obrigada por seguir eu vou te seguir de volta obrigada amiga de verdade querido velho valeu xuxa é a a a a a aверha a a a a ampera não que observação não tá doido não produz mais uma banheira e para mãe Sua tela de trás é azul ou verde? Ou outra cor? É verde, é verde, Biel Faz banheiras, várias banheiras Gente, eu tô tão feliz Agora a gente não tem mais o que fazer com ela É isso mesmo, produção? É isso mesmo A gente fez tudo o que tinha pra fazer com ela Nossa, tá sendo rápido, né, velho? Tá sendo rápido, rápido Não previ, não previ, né, Biel? Não previ mesmo Eu não quero não, padrasto Na verdade, ele vai vir aqui daqui a pouco Não vai? Sim, venha Não previ, não previ Será que vai aparecer dois? Pedir presentes Não, tá doida, linda? Pedir presente pro Papai Noel Que fofinho, Papai Noel Isso, isso Caraca Ganhou dois torrões de argila, chat? Meu Deus, tadinho Ele ganhou dois Vou vender um então Uh, olha o que que ele me deu Gente do céu O Papai Noel me ama Ele me ama Olha o que que ele me deu Caralho, Papai Noel Nossa senhora, velho Gente do céu, que homem Que Papai Noel Eita, o que que é isso aqui? Gente, trocou o Papai Inverno Trocou, trocou Não é mais ele Mas ele tá trabalhando como Papai Inverno também Eu tô confusa Aham Aham Casa com ele O Matheus, ele é meu padrasto, Matheus Gente do céu, que... Que... Caraca, moleque Nossa senhora Nossa senhora Eu estou, olha Embasbacada Vou mexer aqui o potinho do gato Obrigada Washington Game Seja bem vinda Chamar o pixel Chamar o pixel Segunda Meu deus, chat Foi Henrique Foi Henrique agora que é o Papai Inverno Depois que tu casa com o Papai Inverno, então quer dizer que ele não é mais o Papai Inverno Ele deixa de ser Ok, obrigada, Papai Inverno Papai Inverno nada né, Papai Noel É que... Gente, o Clemente vai sempre ser o Papai Noel pra mim né, vocês estão ligados Clemente Gelo, cara, o nome dele é muito bom Qual que é o problema, gatinho? Que que ficou, que foi? Que 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 que foi? Doente, será? Comendo de alguma coisa... Ah! Bem! Usar... Oh! They got salt. Oh! Oh! Ahahah! Ahahah! Yes! Ah! Hora perder na lógica! Boa! Boa! Tá aqui, ó! E olha lá! Ela tá... Ela tá... Ela tá no mundo! É a Robi, chat! Oh! Gente, olha! Olha! O Tom tem uma irmã! What the fuck? Eles têm filho! Oh! 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 Eles têm um filho! Só que o filho deles é... Como é que eu vou dizer isso? Hahahaha! Ele é do casamento, filho? Não é um bastardo? Hahahaha! Que horror, né gente? Nada a ver! Eu tô falando isso pelo meme, tá? Hahahaha! Hahahaha! Caraca, mala! Maluco! Nossa senhora! Modelo de trem locomotivo, ótimo! Eu vou poder vender! Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar ela fazer? Corrida de resistência! Que bonitinha, né chat? Nível 3 de criatividade Manda ele pegar comida E aí quando ele terminar, o que eu ia mandar ele fazer? Ah, eu ia mandar ela vir aqui, tá Não! Ah, mimi Estreia da temporada na TV Praticar digitação, vai, só vai Babados de terça-tarde com Oi mambo, tudo bem? Como muda a cor dos nomes, gente? Na Twitch, GG? Tu tem que ir ali nas configurações Naquela engrenagenzinha Isso, fica embaixo da barrinha de escrever no chat É nas configurações do chat Que vai estar escrito Aí você vai em aparência Se eu não me engano Eu acho que é aparência, é É alguma coisa ali Aí o Tom tem uma irmã Tinha que clipar Ah, tá Pode crer Deixa eu ver aqui esse clipe aí, mano Gente, olha O Tom tem uma irmã What the fuck Eles tem filho Gente, ó Seguinte Eu tenho que falar uma coisa pra vocês muito séria que eu percebi Que eu acho que vocês não perceberam na árvore genealógica, tá Pera Ah, é porque eu tava vendo a árvore genealógica do Tom Tá, entendi, beleza Sabe por quê? Se tu for entrar aqui na... Não, tudo bem Se tu for entrar na árvore genealógica da Amber Daí tá certo Entendeu? Agora, do Tom Do... Do Tom... Olha aqui, ó A Ruby E o Anderson Eles... Eles tiveram gêmeos Eles não tiveram só a Amber E eu estranhei muito Porque só apareceu a Amber aqui Talvez seja porque o Tom não conhece o tio dele Entendeu? Que é o gêmeo da mãe Ele não conhece Porque... Sabe por quê? Pode não conhecer mesmo Porque... Ele não deveria existir Aquele... Aquele sim lá Ele não deveria existir Então a gente finge que não existe Oi, Jelohaine, tudo bem? Como é que você tá? Como é você? Entrei quietinho Ah, entendi, entendi Mamba, tô bem também Hello Que bom que você tá bem Luna Anandi, seja bem-vindo O gato passando Sim, a minha gata tá sempre... Sempre achando que pode tudo essa gata É... Pois é Olha... Ai, meu Deus, que bonitinha Que duro Sabe por quê que eu tive esse altar de fofura, mano? Porque... Ela tá bem na frente do teclado, assim, né? Ela quer... Ela quer atenção Ela quer carinho E daí ela viu que eu não tava fazendo carinho nela Aí ela... Ela encostou a bunda na minha mão aqui do mouse Ela é só... Ela foi um pouquinho mais pra trás Tipo, ué, deixa eu encostar meu popô aqui, sabe? Pra ver se ela me dá atenção Que coisa fofa, mano! Eu tô bem também, hein, Jelohaine Tudo certo Ó, tudo... Tudo coisado aqui Tudo ferrado